Daria a bunda pro mendigo em troca de um Nike Air Max do Paraguai? Ah, um Nike Air é bom, velho. Eu acho que vale. Comeria um professor de geografia de 46 anos com pós em rochas metamórficas por um... por um ano 97 branco. Que pergunta é essa, velho? É um carro? Ou é... A Alessandra não tá de pós-choque, velho. Isa Lance, que eu venho de um professor de educação física em escola pública de 59 anos por um palio 95, 4 portas. Ah, IPVA quitado e 4 portas é sacanagem, velho. Você tá deixando muito fácil. A porra. Ela está morta. Ela está realmente morta. Começamos bem, né? O fato que a gente tá com uma KCP pro time, velho, a gente tem uma teamfight bem... bem forte, por causa do... que ela não vai precisar ficar spamando o quê, tá ligado? Pra coisar o veneno. E tem o meu veneno e o seu, vai ser muito nice pra ela. Os Minimals viraram tudo em mim, eu perdi a troca. Tem as pessoas que ficam orgulhosas por ter pego o Challenger. E estão me dando uma vida pra jogar. Uma mochilete da Hello Kitty. Não sei se é Snitch ou Snitch. É Snitch. O Zed gastou Ignite. Ah, tá morto? Será? Deve tá. O Recreio te mata. Não te mata. Na verdade, te mata sim. Mata sim. Descanse. Descanse em paz, Arthur Long. Nossa, o W dele relau demais, bicho. Eu vou descanso em paz. Eu vou descanso em paz. Por favor. Alessandra tá lá no top com essa. Meus caras gastaram tudo em mim. Eu tenho que mentirar. Alessandra não tem ult. Vem! Eu acho que vai de top, velho. O BRTT vai pro leu. Êêêêê! Vai! Match Up contra Urgotch? Mano, você não faz nada na linha. Quando vocês estão no V1, onde os dois eram base, você tem uma chance. Não muita Uma chance bem pequena Só que depois que ele vai base Ou ele pega a level 6 É a lane dele, não tem nem o que você fazer É tipo, sem reação isso aí Tipo, contra ele, como faz? Mano, se você desviar do stun da Ereda A troca vai ser sua E level 1, véi A Ereda provavelmente tá querendo estacar A passiva da farmar Então se você conseguir um auto-ataque só pra dar aquela Aquela vantagem top no Comecinho, véi, tá bom Só que você tem que tomar cuidado pra não perder o farm Se você quiser guiar o farm pra dar a harada na primeira wave É bom, véi E você não pode, em nenhuma situação Deixar a Ereda pegar level 2 antes de ser Se você quiser pegar level 2 antes de ser, você tá morto Timo ganha de Victor Tank atualmente? Não Passamos de 5? Sim Timo ganha de Timo? Não 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 Ele quer mandar outro aim, véi Te agarro pela cabeça, te jojo A parte de você nunca vai sair da jungle Não Tô gol de mentir, mas tenho medo de retaliação de se virar, mano Tô fazendo errado ou não, véi? Se você quer fazer uma coisa, véi, só faz Não deixa que os outros pensam Afetar o que cê quer fazer, véi Tive aqui, puncho É você que quer, vei a vida é tua, não é ele daí, vamos lá Tive aqui, vou lá Tive aqui, vou lá Me perdi segurizado, desculpa Deixe o ataque de oscilado Oh não Deve ter que nitear ela F*** eu peguei o moleque Opa! Não, 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 não. Não, não. Não. Não, não. Living out your fantasy The brightest of all to see Now you feel like... One game helping your reckoning From the challenge, bro This will be messy I used to live by a cove A part of you never leaves the jungle This one is not the only one I will see you A part of you never leave the jungle This one is not the only one I will see you I will see you O que eu vou fazer? A gente morre, os que você vai fazer? A gente morre, os que eu vou fazer? A gente morre, os que eu vou fazer? Eu vou fazer isso! A gente morre, a gente morre. O que é isso? Legendas por TIAGO ANDERSON